Muito bom dia, caros telespectadores da GMN-TV e ouvintes da Rádio Nacional. Eu sou o Padre Paulo Teia, sou jesuíta e tenho muito gosto em partilhar convosco uma pequena reflexão neste tempo de Quaresma. Este é o episódio 559. O tempo da Quaresma é um tempo propício, oportuno a revisitarmos ou visitarmos aquilo que é os fundamentos da nossa experiência de fé. A nossa experiência de fé, como cristãos, está assente em dois pilares. O primeiro é aceitarmos que na nossa vida só deve haver um Deus. Não podemos servir a vários senhores, não podemos servir a vários deuses ao mesmo tempo. Há um único Deus, já nos dizia no Antigo Testamento o monoteísmo. Mas o segundo desafio importante é aceitar, reconhecer e acolher a imagem de Deus que nos é transmitida através de Jesus. Nós não acreditamos num único Deus à imagem e semelhança de algum profeta, mas recebemos Deus, recebemos e acolhemos Deus tal como Jesus nos revelou esse Deus. E estes dois grandes desafios da nossa fé são um convite neste tempo da Quaresma a revisitar estes fundamentos. São um tempo propício e oportuno. A Igreja convida-nos a viver três atitudes e estas atitudes podem-nos ajudar a responder a estas duas questões. Realmente acredito num único Deus e que Deus é esse em que eu pus o meu coração e quem acredito. O jejum, a oração e a esmola são exercícios que nos ajudam a cair na conta da resposta que eu hoje posso dar a estas duas questões. O jejum vai-me falar e vai-me chamar a atenção daquilo onde eu realmente tenho o meu coração. Eu costumo dizer que o meu coração está onde estiver o meu tesouro. E digo que acredito em Deus, mas na verdade na minha vida há outros deuses que se impõem e diante dos quais eu também queimo o incenso, são os meus altares privados. Pode ser o dinheiro, pode ser a fama, a honra, pode ser também coisas mais simples como passar muito tempo, estar enamorado de uma coisa ou de uma pessoa que não é lícito de tê-la como centro da minha vida. Por isso o jejum, mais do que o jejum de carne ou o jejum que a Quaresma às vezes nos convida a viver é eu privar-me do laço que me prende a esse Deus, que é um Deus falso, e deixar que Deus, o verdadeiro Deus, tome conta do meu coração. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E obviamente que se eu me liberto ou procuro libertar-me desse laço que me une à coisa que eu penso que tem a força de Deus na minha vida, mas não é Deus, obviamente que Deus também se oferece para me convencer de que Ele realmente merece ser o Deus da minha vida. Por isso, o tempo de oração que a Igreja nos convida a viver também é um tempo em que eu devo preencher o vazio que deixei de me estar ligado àquela coisa que não é Deus. E Deus apresenta-se no rosto que Jesus nos transmite. Obviamente que a leitura dos Evangelhos é fundamental para que eu possa conhecer o Deus em que realmente quer acreditar. Esse Deus está à altura das expectativas do meu coração? Deus vai-me mostrar que sim. Aquela coisa onde eu tinha posto o meu coração e que era o meu tesouro, é agora substituído por um convite que Jesus me faz. Acolhe-me. Aquele que vier a mim encontrará descanso para o seu coração, porque não há outra verdade e tu não és imagem e semelhança de ninguém, a não ser de mim próprio, diz Jesus. Por isso, muitas das vezes nós, ao privarmos-nos daquela coisa que estávamos agarrados, começamos a recuperar a nossa própria imagem quando deixamos que Jesus seja o centro, porque só diante de Jesus é que eu sei de quem é que sou a imagem e semelhança. A esmola, que é o terceiro convite que a Igreja nos faz para viver bem a Quaresma, é exatamente a atitude do seguimento que eu faço do Senhor Jesus. Mais importante do que eu dar coisas, a atitude que Jesus me diz é esta, aquele que quer encontrar descanso no seu coração e fazer nesse descanso o seu tesouro, esse tem que aprender a dar a sua vida. Por isso, a esmola é muito mais do que um dar coisas, mas é uma atitude de eu dar-me à pessoa. Antes de eu dar uma esmola, dinheiro, a alguém que me pede dinheiro, eu devo estender a minha mão, é a minha pessoa que eu estou a dar ao outro, não é uma coisa. E este é o coração da vida de Jesus, é o coração do ensinamento que Jesus nos deixou como programa da sua vida. Portanto, o jejum como uma atitude de me desligar daquelas coisas que me prendem e que são substituto de Deus na minha vida, que pode ser coisas tão simples como uma garrafa de cerveja, ou uma luta de galos, ou um jogo de futebol, ou o querer aparecer, o querer ser diante dos outros e ter fama. Ou então, esta forma como eu estou agarrado ao dinheiro, àquilo que a vida me dá e que me dá alguma segurança, uma falsa segurança. Esse é o jejum que interessa a Deus, deixar isso e dar lugar a Deus, dar lugar a que o Senhor se manifeste. E depois, deixar que Ele entre na minha vida através da oração mais diligente, dessa relação com o Senhor, onde Ele se mostra e diz, eu estou à altura daquilo que tu deixaste. Não te preocupes, aquilo que tu procuras nessas coisas, eu posso-te dar e dou-te também a paz que vem com elas. E finalmente, obviamente, que a atitude da esmola é a atitude que Jesus nos convida a viver no seguimento dEle. Eu mostrei o meu rosto, mostrei o meu programa, agora tu tens que o pôr na tua vida. E o centro, o coração do meu projeto é o amor ao próximo. Em vez de dares coisas, em vez de preocupares em dares de esmola aquilo que te sobra, constrói a tua vida numa atitude de doação, dá-te aos outros. Por isso é muito importante que eu pensar no bem do outro, dar a minha vida ao outro, é a maior esmola que eu posso fazer durante o tempo da quaresma. O marido dá a vida pela sua esposa, a esposa dá a vida pelo seu marido, ambos dão a vida pelos filhos e os filhos aprendem com os pais e também com os educadores, aprendem a dar a vida pelos seus colegas e mais tarde, por uma sociedade. Esta atitude, este desafio das três dimensões do jejum, da oração e da esmola, são três formas de nós podermos responder às duas primeiras questões, às questões fundamentais da nossa fé. Querer ter um único Deus na nossa vida, de verdade, não apenas de boca, mas que o coração possa confirmar aquilo que eu acredito, um único Deus e ao mesmo tempo dar resposta à exigência da escolha que eu faço de acolher esse Deus tal como foi transmitido através de Jesus, o seu único mediador. Durante este tempo da quaresma, ainda temos a oportunidade de irmos visitar estas três experiências e de alicerçarmos a nossa fé, porque uma fé madura, uma fé adulta, uma fé esclarecida é certamente a melhor forma de podermos mudar as grandes injustiças e responder aos grandes desafios que podem aparecer na nossa vida. Se a nossa fé é uma fé infantil e não damos atenção àquilo que é o fundamental, a estas duas respostas que temos que ter presentes na nossa vida, eu tenho uma fé infantil, tenho uma fé que não é capaz de responder às circunstâncias e aos desafios que a vida me vai colocando. Que eu possa viver durante esta quaresma a alegria de poder ter um único Deus no meu coração, esse Deus que dá unidade à minha vida e ao mesmo tempo a alegria de saber que esse Deus em quem eu acredito é o Deus tal como foi revelado em Jesus, de quem sou imagem e semelhança. Muito obrigado a todos.